Olá amadas e amadas do meu canal, você que faz a troca do seu gás aí na sua casa e às vezes aquele perrengue, principalmente para nós mulheres, né? Porque às vezes o maridão não está em casa para ajudar a trocar, não tem um homem e aí gente, olha só, o meu marido adquiriu essa chave aqui, se chama chave borboleta, deixa eu virar aqui, chave borboleta de gás. Essa chave borboleta, gente, ela é bem grande, ela é maior do que a minha mão e ela é uma chave bem resistente, você pode adquirir ela nessas casas de construção, de material de construção ou pague pouco também, eu acredito. Eu gostei bastante e aí eu não poderia deixar de trazer para vocês essa super dica e eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, que é super fácil de... Olha, como vocês podem ver, ó, esse é o vazio e esse é o cheio, tô até lacrado, né? E eu vou mostrar para vocês como é que faz isso na prática. Ó, pessoal, a gente vai colocar aqui para mostrar para vocês como que é fácil de encaixar, ó, pega a chave borboleta e coloca lá, encaixa aqui, ó, nas duas borboletas aqui, tá vendo? Olha só, encaixou e girou, tá? Tá bem encaixado e aí é só girar, fácil, olha, é só girar, ó. Tá vendo? Encaixa nessas duas borboletas lá, mostra aí, ó, encaixa e gira, gente. É super fácil, prática, antes a gente ficava tentando tirar, 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 né? Batia até com martelo. Tem gente que às vezes até bate, né, gente? E às vezes quebra, danifica a válvula, né? E aí, olha só a praticidade, gostei demais dessa dica. É, você comprou aonde, amor? Nessas multi-casas, nesses, é, negócio de construção que vende, né? Foi. Foi aqui, esses negócios baratinhos, ganha pouco, essas coisas paguem pouco, né, que eles falam. É só falar chave borboleta para gás. Olha só. Tanto para tirar, como para colocar, para apertar, né? Ó, entrou aqui, né? Você leva até onde você puder com a mão. Tá, aí acabou. Você não consegue mais apertar. Aí você vem, encaixa e aperta. Aperta. Bem pouquinho, né? Porque ela já está apertada. Já sei o máximo que puder. Pronto, já está, gente. Pronto, já trocou. Olha só. É, rapidinho, né? E assim, sem danificar a válvula, sem danificar nada. Entendeu? Olha só. Fica aí, hoje, essa dica, né? Ele está colocando para ver se está fugindo gás. Olha, não está. Porque a gente coloca água com sabão, né? Para ver se vai borbulhar. Ele não borbulhou, olha só. Então, é uma dica fácil e prática para você aí, dona de casa. A chave borboleta. Olha só, essa chave borboleta. E aí, dá pra ver se tá com CU Mar. Tudo bem. E aí, dá pra ver se tá my改ê.